Música No Encina de hoje estamos recebendo uma banda muito especial pra nós Itabirano A banda que leva o samba e o pagode, banda fina estampa Pra gente é uma honra receber vocês aqui, Ulisses, Max e o Caio Sejam bem-vindos ao Encina né Ulisses? É, a gente queria estar agradecendo aí mais uma vez né A esse convite feito por você Marcos E depois a Deus também por estar nos concedendo esse momento aqui Marcos, você também faz parte da história quando começou a banda Como se deu isso? Cara, a banda começou um grupo de amigos na verdade se juntaram pra fazer uma pequena comemoração Um pequeno churrasco E ali a gente brincando de tocar Cara, foi subir no sangue e falou, mas vamos tornar isso um sonho Aí daí surgiu o grupo Bom, Ulisses, você já tocava o instrumento, já cantava antes de conhecer os meninos do Finistampa? Sim, eu não sou um dos fundadores da banda Se for olhar bem na realidade Eu comecei tocando só violão, fazendo algumas apresentações em igrejas E MPBs mais acústicos aí Foi aparecendo a oportunidade de estar pegando o cavaquinho pra tocar E o convite dos meninos pra estar juntando com eles e fazendo esse grupo Então antes, quando você entrou no Finistampa Você apenas tocava cavaquinho né? Isso E depois então você foi assumir a frente da banda Isso O vocal Como se deu isso? Foi assim, foi um deslize de um dos nossos vocalistas Que saiu antes e apareceu a oportunidade E o convite pra mim estar tomando a frente da banda O Marcos é percussionista da banda, né? Isso O Marcos, você já tocava antes também do Finistampa? Como começou essa história sua musical? Me conta um pouquinho Cara, eu sempre gostei de música Eu ouvia muito, só que eu não sabia tocar Eu ia pros pagodes Mais novo, ficava vendo os caras tocando em cima do palco Falava, não, um dia eu vou estar em cima Um dia eu vou tocar Aí dessa vontade surgiu a vontade de aprender Aí eu fui buscar estudar Fui buscar aprender E hoje a gente tá aí com esse grupo que eu tô tocando E pra mim foi a realização de um sonho Essa técnica vocal que você utiliza, né? Pra levar o samba, o pagode Como a frente da banda, né? Você é um dos principais vocalistas da banda Você aprendeu isso sozinho Ou foi como parecida a história do Marcos, né? Que você ia também nos pagodes Ver as bandas tocando E um dia falou assim, ó Eu tenho que cantar Eu tenho que estar naquele palco ali E junto com o Finistampa Você teve a sua oportunidade Como se deu isso? Então, no princípio Eu não tinha essa ambição De chegar e tomar a frente da banda Mas como apareceu Essa deixa do outro rapaz Eu pensei comigo Ah, por que não? E aproveitou essa oportunidade E começou a cantar Bom, falando já de música Então, nós temos que ouvir uma palinha de vocês Do Finistampa Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar O meu samba está mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar É muito talento Itabira, né gente? É muito bom quando a gente vê essa alma, essa energia levada na música E ver jovens itabiranos fazendo isso Aposto que o público de casa ficou emocionante, assim Apaixonado de ouvir esse talento itabirano da banda Finistampa E falando de talento itabirano, a banda tem outros componentes também, né? Quem são? Hoje a gente conta com mais três integrantes que não puderam estar presentes aqui hoje O Darlan, o outro vocalista E o Igor e o William, que também são percussionistas e fundadores da banda O Marcos, eu gostaria de entender também sobre o mercado do samba e do pagode Principalmente na nossa cidade Como que é esse mercado? Então, Itabira tem sim um mercado pro pagode, pro samba Nossos shows que a gente faz aqui em Itabira A maioria tem a média de público muito boa Então, assim, o público itabirano frequenta muito o pagode É, não tinha como ser diferente, não Com o instante de talento aqui, de jovens itabiranos Pessoas bonitas, meninas de casa devem ficar doidas com vocês, assim Vendo essas belezas itabiranas E principalmente no palco, né, Ulisses? Quando você sobe no palco, Ulisses, me conta isso Qual que é a sensação de subir no palco Levar o samba, levar o pagode, levar a sua energia Como que é isso? É, muitas das vezes é a primeira vez, parece, que a gente vai subir no palco Por mais que a gente tá aí há três anos de carreira Sempre dá aquele frio na barriga Dá o assédio das meninas, igual você comentou O que é bacana, né? A gente vê que o público agrada do que a gente faz Bom, Marcos, quando você sobe no palco também, a sensação sua, qual que é? Cara, é inexplicável Como eu te falei, quando você consegue conquistar um sonho na sua vida E você vai fazer aquilo porque você gosta Pra mim, assim, é uma coisa que não tem explicação Eu durmo todo dia feliz e alegre por ter conquistado esse sonho Que é tocar ainda mais dentro de amizades, dentro com amigos Bom, o Filistampa, pelo que vocês estão percebendo, é uma grande família É um grupo que faz questão de levar essa energia positiva para o seu público Estar sempre buscando cativar novas pessoas A entrar nessa onda, nesse ritmo alegre, feliz, gostoso que o pagode traz E a gente tem que ir para o segundo bloco E no segundo bloco, quando a gente voltar, nós vamos falar sobre essas emoções Com a banda Filistampa Trouxe o passo que você pediu Valeu, cara! O tráfico de animais silvestres é crime Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro Denuncie Ligue para a Polícia Militar no 190 Ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade Ministério Público de Minas Gerais Mude seu jeito de ver a gripe Ela mata Previna-se Lave as mãos frequentemente com água e sabão Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas Nunca use medicamentos sem orientação médica Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima Ou em caso de dúvida, ligue 155 Sai daqui cachorro Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime Denuncie Ligue para a Polícia Militar no 190 Ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade Ministério Público de Minas Gerais De volta com o programa Ensina E o público também está convidado Bom, o que que, Ulisses, o público de casa, as pessoas que vocês estão convidando para essa comemoração Pode esperar do show da banda Fila Estampa? Ah, pode esperar um espetáculo Não vou dizer um show, vou dizer um espetáculo Porque vai ter várias atrações Tanto com o nosso talento musical, mas a gente está procurando agregar Grupos de BH vão estar vindo para Itabira Gente aqui já de Itabira, que está aí no mercado há muito tempo, vai estar participando com a gente Então vai ser uma festa aí tremenda Bom, como o Ulisses colocou para a gente, né? No dia do aniversário vai estar vindo uma banda de Belo Horizonte Que banda que é essa? Como vocês conseguiram convidar essa banda para estar na nossa cidade? E nós, Itabira, que gostamos do samba e do pagode Sabemos que a cena do pagode em BH é enorme, né? Então trazendo uma banda de BH junto do aniversário vai ser fantástico, né? Isso mesmo, cara Essa banda, ela já até teve em Itabira É uma banda, assim, de grande nome em Belo Horizonte no cenário musical E essa banda, o grupo está feito Que, assim, vem com um repertório romântico O povo de Itabira gosta muito E tenho certeza que vai ser um outro super show que o povo vai adorar Bom, teremos também, então, várias participações também de talentos da nossa cidade, né? Músicos que vão estar junto com vocês cantando e tocando também Isso, a gente também procurou valorizar também o mercado itabirano Que tem muita gente bacana aí A gente está trazendo também o Johnny France, que é de Itabira O André Ribeiro, que são nomes do sertanejo de Itabira O Gabriel, que é atual vocalista do Na Ideia E também o Davidson Araújo, que é atual vocalista do Supremacia Bom, essa ideia teve um movimento há um ano, dois anos atrás, se não estou enganado De se ter pagonejo, né? Então, por exemplo, tem duas pessoas aí do sertanejo junto com o samba Como vocês percebem isso, esse movimento de junção? Cara, eu penso assim que vai ser, como ele falou, um espetáculo Porque o sertanejo hoje e o pagode são dois ritmos que são bastante bagalados Não só em Itabira, mas como no mundo Então, assim, creio que a gente está procurando fazer o melhor Para o nosso público, para os nossos fãs Então, assim, vai ser uma festa de arromba E isso vai acontecer que dia, essa festa? E onde? Então, a festa vai ser dia 22 de agosto desse mês agora Na Casa de Show dos Dom Baez, às 22 horas Isso vai ser um momento especial para você, né, Marcio? Você que gosta de estar no palco, era um sonho E hoje está realizando a comemoração do primeiro aniversário do Filistampa Para mim, cara, vou ser sincero para você Vou segurar lá no dia para nem chorar Porque, assim, vai ser uma emoção muito grande Era melhor ele chorar pelo amor pelas menininhas lá Que vai estar lá batendo pão, né? É, ele também é dançarino, então vai ter um show repleto de atrações lá Então a banda é completa mesmo, vai ter até dança também em cima do palco Isso Isso, é muito bom Então, convido a todos vocês aí que estão nos assistindo Para participar desse momento de extrema importância Para essa banda Itabirana, Fino Estampa Agora, no dia 22 de agosto Às 22 horas, na Casa de Show Dom Baez Então, assim, o convite do Marcos também, né? Do Programa Ensina, a população Itabirana E para a gente entender um pouquinho a levada de vocês Aqui é a levada do pagode Vamos de música? Vamos Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de me olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode Guaraná e Amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita a cheirosa e põe um som E o incenso pra climatizar É muito xandom E tudo de bom pra desestressar A luz em neon Ajeite o batom Depois que eu borrar É muito xandom E tudo de bom pra desestressar A luz em neon Ajeite o batom Depois que eu borrar O clima vai ser perfeito no dia 22 A gente, o público de casa Deve ter emocionado muito E a levada é muito gostosa de vocês Essa levada pra cima astral Falando nisso, então Quais são as referências da banda Finistampa? Uma banda de destaque a nível nacional A nível regional O que vocês escutam? O que vocês veem? Olha, nós nos inspiramos muito No Tiaguinho Exalta Samba No Péricles Agora o samba também que a gente toca Fundo de Quintal A gente inspirou muito Bezerra da Silva É, Turma do Pagode É uma galera aí que a gente foi Agregando conhecimento E trazendo pra nós E fazendo do nosso jeito, né? Tá, mas é um show mais levado na parte romântica Ou é um show astral Quando vocês estão tocando mesmo? Tem de tudo, né? A gente tenta mesclar essa parte Pra tentar agradar até todo mundo, entendeu? Porque tem gente que vai lá pra cantar, dançar E tem gente que vai mais pra ouvir O sentimento mesmo E nessa levada da banda Fina Estampa Tem outros estilos musicais também Que vocês levam pro show, né? Na levada do glóteo Na levada do samba E do pagode Mas essas músicas de sucesso Que estão tocando Sendo apresentadas nas rádios Vocês também colocam no show de vocês Isso A banda hoje também toca muito O samba rock Que a gente inspira muito Na banda dos travessos E também a gente buscou Um outro ritmo que vem lá da Bahia Que é o samba duro É o maché Que é a parte que eu gosto muito também Que é a parte do show que eu danço Ah, então Tem até dança na banda, né, Ulisse? É uma banda completa Bom, e pensando Como vocês estão desenvolvendo Um novo trabalho Um novo show Na cidade A intenção é que vocês circularem Com esse show Por Minas Gerais, pelo Brasil? Isso A gente já tá com uma agenda Assim, bem vasta Aqui na região A gente já faz vários shows Aqui em Belavista de Minas João Molevade Nova Era Essa região toda aí A gente tá passando Então a região Aqui do Médio Prascaba Realmente apoia vocês, né? Levam o nome do Finistampa Porque sabendo que vocês tiveram No último final de semana Em Santa Maria Tiveram Santo Belavista de Minas Belavista de Minas, né? E isso vem acontecendo direto Na nossa região Isso Graças a Deus As casas de shows Não só de Itabeira Como da região Estão contratando bastante Então, pra nós É um prazer Conversar com a banda Finistampa Mas antes da gente Encerrar o programa Vamos passar as informações Porque no dia 22 Vocês vão estar dando De presente A população Itabirana Um grande show Na casa De show Dom Baez E como vai funcionar isso? Tem ingresso? É um show aberto? É um show fechado? Conta mais um pouquinho Pra gente Sobre essa organização Olha, o show vai ser aberto Pra qualquer tipo de público Quem quiser E tá convidado E a venda de ingressos Quem quiser comprar o ingresso Pode me procurar Procurar o Ulisso Ou procurar o Caio Se quiser me ligar também Pra estar adquirindo o ingresso O telefone é 7581-5659 Pode ligar Mandar no WhatsApp Vou repetir de novo 75 7581-5659 E o DDD é o 31 31 DDD é 31 O Itabira inteiro aí Pegando o programa em cena Como vai também Pra rede social Importante também Lembrar do DDD 31 Isso E pode mandar mensagem No WhatsApp Dependendo do lugar Eu até entrego em casa Combinado? Então é isso aí Um convite Aberto A população Itabirana Pra prestigiar Esse momento Importante Pra esses jovens Estarem dentro Da nossa cidade Então assim Nós que fazemos a cultura Nós que amamos a cultura Estamos sempre Defendendo Essa oportunidade As jovens Temos que estar dando apoio Eu vou estar presente Faço questão De estar presente Vou sambar Dançar Cantar E envolver Nesse grande evento Que vocês estão organizando Então assim Antes de terminar Eu ensina Eu não poderia deixar De dar um presente A você que está aí Em casa Com essa banda Fantástica Que esteve conosco hoje Que é a Fina Estampa Então vamos Levar uma música Canção própria De vocês Esse é o nosso Primeiro trabalho A música se chama Hoje eu estou solteiro Composta por meu amigo Matos Bebel Melodiado por mim Caio Souza E meu parceiro Lícius Vamos lá? Eu cheguei chegando Pra dormir Com uma galera Vou ouvir Com meu pacote Arrastar várias mamis Domingo Minha história Agora eu só quero Curtir o meu momento Beijar de boca em boca Meusar do meu talento Hoje eu estou solteiro Querer ser só curtido Valeu Eu vou ser mais eu Sem olhar pra trás Vida de sofrer Vida de sofrer Eu vou ser mais eu Sem olhar pra trás Vida de solteiro É assim que se faz Hoje eu quero é viver Só na curtição Sem me arrepender Não vou dar mole não Isso também Eu cheguei chegando Todo soco na balada Chegou exalado Junto com a rapaziada Agora eu não tinha nota Tudo pronto pra curtir Beber a noite inteira Sem tem hora pra dormir Junto com a galera Vou ouvir o meu pagode Arrastar várias novinhas Sem comigo Ninguém pode Agora eu só quero Curtir o meu momento Beijar de boca em boca Mostrar o meu talento Hoje eu estou solteiro Querer ser só curtido E olhando a definição Andando por aí Eu vou ser mais eu Sem olhar pra trás Vida de solteiro É assim que se faz Hoje eu quero é viver Só na curtição Sem me arrepender Sem me arrepender Não vou dar mole não Eu vou ser mais eu Sem olhar pra trás Vida de solteiro É assim que se faz Hoje eu quero é viver Só na curtição Sem me arrepender Não vou dar mole não Lalaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Obrigado.